Música Gostaria de pedir a todos para se assentarem, tomarem seus assentos, seus lugares, para que a gente possa dar início à nossa sessão solene. Eu queria pedir a colaboração de todos, eu sei que está todo mundo... Quem vai ser homenageado, a plaquinha já está ali na frente com o nome de vocês. As homenageadas, as plaquinhas estão com o nome de vocês, uma florzinha para destacar que vocês são as flores dessa noite. Então é só as homenageadas sentarem na frente onde tem a florzinha, procura seu nome. Antes de começar aqui, formalmente, eu já quero me desculpar com vocês, a gente tinha programado esse evento, a gente precisa reservar o plenário, tudo com antecedência. E eu vou ter que, assim que encerrar, sair correndo, que eu tenho um voo às oito da noite, para uma reunião em São Paulo, que eu não posso faltar. Então eu também não queria desmarcar, perder a sessão de plenário, que está muito corrida, desembargadora. E eu preferi fazer, fazer as homenagens, mas eu vou precisar, se eu sair correndo, vocês me perdoem, que é só para eu não perder o voo, tá? E a gente vai tentar ser mais ágil possível, para dar tempo para fazer a sessão, fazer as fotos, e eu poder sair correndo para pegar esse voo, tá certo? Só combinando aqui os procedimentos. O que é o que é o que é o que é o que é? Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do prêmio Dandara. Para que a gente pudesse também favorecer as pessoas que são deficientes visuais, eu queria fazer a minha autodescrição. Eu sou parda, cabelo com corte chanel, até os ombros, um pouquinho acima do ombro. Eu estou vestida com um vestido bem colorido de samacaca angolana, que foi um presente do consulado de Angola, o tecido. Eu tenho 1,67m de altura, sou magra e me acho linda. É isso. Eu gostaria de convidar para compor a mesa, primeiramente, eu já quero anunciar aqui a desembargadora Ivone Caetano, que já está aqui ao meu lado. Uma salva de palmas. A doutora Ivone Caetano, a desembargadora Ivone Caetano, foi a primeira desembargadora negra. E ela do Rio de Janeiro, e a primeira juíza negra do Rio de Janeiro. É minha referência de mulher, de mulher negra, de aguerrida, de militante, de tudo. Ela sabe, se eu ficar rasgando o cedo aqui, eu vou perder o voo. E é a nossa rosa negra, a rosa negra viva. Então, assim, é uma honra para mim tê-la. Eu pedi muito que ela estivesse, porque, para mim, estar premiando mulheres com o Prêmio Dandara, sem a presença da desembargadora Ivone Caetano, para mim, seria muito difícil. E, graças a Deus, ela pode estar aqui com a gente. Eu já coloquei ela sentadinha, porque a gente tem que respeitar os idosos. Essa coisa de fazer idoso sair correndo do lugar, subir rampa, para com isso. O meu respeito, meu carinho, minha admiração, desembargadora. Está fechado aí? Estou abrindo aí para a senhora. Abri. Pode apertar aí, que acende. Não acendeu o dela. Acende aí, Claudinha. Som? O dela não está funcionando. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a todos, na pessoa da tia Ju. A senhora ainda vai ter fala, está? Como é que é? A senhora ainda vai ter seu momento de fala. Mentira. Você passou tudo. Ao vivo é assim mesmo. Vocês viram? Ela passou tudo, não é? Mas eu deixei a senhora dizer boa noite para eles. Daqui a pouquinho a senhora vai falar das suas maravilhas. Então, olha, boa noite, viu, meus amigos. Obrigada, desembargadora Ivone. Convido também para compor a mesa a desembargadora, a doutora Renata França. Ainda para compor a mesa, convido a senhora, a nossa querida secretária, Maria Rosa, que é secretária de Estado de Administração Penitenciária, a primeira mulher a assumir a pasta, a primeira policial penal a assumir a pasta da polícia penal. Eu gosto de fazer isso, porque mulher no poder, a gente tem que vibrar. Também convido a Coronel PM, Márcia Dias de Andrade, é subchefe de gabinete do Comando Geral. Essa mulher também é uma mulher negra, uma das mais antigas da corporação. Muito me orgulha. Obrigada. Convido também a defensora pública, a doutora Maria Carmen, que é assessora da Defensoria Pública, sempre presente nessa casa, a nossa querida. Tânia, pode procurar, que tem seu nominho aí para você sentar, em uma florzinha, em uma bancada. Alguém auxilia a vereadora Tânia, o local dela, a minha assessoria, por favor. Aplausos. A Maria Carmen já veio. Também convido a comandante Glória Maria Basto, líder da Ronda, Maria da Penha, da Guarda Municipal. Ela está aí, que eu ouvi. Está sim. Aplausos. Convido também, seja bem-vinda, Ângela Borges Kibango, coordenadora da Advocacia Preta Carioca. Com a mesa composta. Cadê a Ângela? Ótimo. Com a mesa composta, solicita a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. e que a gente vai ficar imensigGold. E aí, a câmera sim e prosumindo. E aí, a Prom ты Girl de Faleca ou o verão? E aí, A CIDADE NO BRASIL 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 na OAB-RJ, e também saudar aqui, registrar a presença de todos os familiares dos homenageados. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de saudar mais uma vez a presença de todos e todas. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. É uma honra enorme receber todos nesta noite. Em especial, nossas homenageadas com o prêmio Dandara. Segundo a história, Dandara foi uma das grandes lideranças femininas, negras, que lutou junto com o zumbi dos palmares contra o sistema escravocrata do século XIX. Este prêmio foi criado através da lei de autoria, da minha autoria, em 2015, e é um prêmio que busca reforçar a nossa resistência contra o apagamento histórico do qual nós, mulheres negras, latino-americanas e caribenhas do Estado do Rio de Janeiro, e, por que não dizer, em todo o Brasil, temos sido vítimas ao longo da história. Tivemos muitos avanços nos últimos anos, conquistamos espaço por meio de uma luta árdua, mas o que temos ainda é pouco para que possamos, de fato, falar em igualdade. Enquanto as mulheres, que constituem uma das parcelas mais discriminadas da sociedade, não tiveram um papel prepoderante no desenvolvimento do Brasil, nossas mazelas e atrasos, enquanto povo, nunca serão superados. E uma coisa eu posso dizer para todos aqui, presentes nesta noite, com toda a certeza de quem viveu isso, a única coisa que separa as mulheres da cor de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Que essa premiação, nesta noite, seja uma janela de oportunidade para que as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, tenham o mesmo protagonismo que nossas homenageadas estão tendo hoje. Vocês representam milhares e milhares de mulheres, vocês representam cada pessoa do seu bairro, da sua rua, dos seus arredores, do seu Estado. E a gente precisa continuar lutando para que as oportunidades, elas cheguem dia após dia. E eu, através do meu mandato, enquanto terei, trabalhei, trabalharei com muito afinco para garantir essas oportunidades. Muito obrigada a todos e todas. Peço aí desculpa pela emoção, porque quando fala de oportunidade, me veio um filme na cabeça, não é? Eu não tive, mas busquei. Gostaria agora de conceder a fala para os membros dessa mesa, ressaltando a todos e todas mais uma vez, pedindo brevidade de três minutos, para que a gente consiga fazer toda a solenidade e eu consiga sair e pegar este voo que eu tanto preciso pegar, infelizmente. Eu gostaria de começar pela Ângela Borges Kibongo, que é coordenadora da Advocacia Preta Carioca. Boa noite a todos e todas. Eu saúdo essa linda mesa de mulheres brilhantes. Vou quebrar o protocolo, deputada, para saudar em nome da desembargadora Ivone Ferreira Caetano, mulher preta mais velha do que eu. A seguir, continuo aqui saudando a Tia Ju, essa mulher brilhante, deputada, que não está somente com o povo em época de eleição. Eu posso garantir, esse gabinete é um gabinete aberto, e essa mulher está em todas as frentes, quem conhece a Tia Ju sabe disso. Aqui eu represento, quero também saudar os demais colegas que acompanham a mesa, e aqui eu represento a Advocacia Preta Carioca, que é um coletivo de 260 juristas pretos, e hoje eu estou aqui para saudar as mulheres homenageadas em nome da doutora Alessandra Santos, minha companheira, membro da Advocacia Preta Carioca. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ângela. Gostaria de abrir a palavra agora para a comandante Glória Maria Baixo, líder da Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço o inspetor-geral da Guarda Municipal, cumprimentando a mesa, todas as autoridades presentes. Que bom, não é? Que bom que a gente tem essa representatividade. Que bom que estou aqui hoje e posso crescer um pouquinho mais com vocês. na maternidade, eu fui apelidada pelas minhas características negras, pelo meu cabelo. Esse apelido me seguiu ao longo da minha vida, pela minha própria família. Então, eu sei da importância da gente estar buscando esse empoderamento, buscando esse pertencimento, buscando essa beleza negra e trazer isso à tona num prêmio, num destaque desse, é importantíssimo. Então, eu agradeço ao inspetor-geral da Guarda Municipal pela sensibilidade de me ceder e me conceder a posição na mesa. Muito obrigada, gente. Obrigada. Passa a palavra agora para a nossa defensora pública, a doutora Maria Carmen, assessora da Defensoria Pública. Boa noite a todas e todos, acho que vocês me escutam, não é? Eu estou de máscara, eu tive Covid recentemente, não transmito mais, já tenho um tempo, mas ainda estou tossindo, então, por respeito a todos, estou mantendo a máscara. Queria muito agradecer, Tia Ju, o convite para estar aqui hoje, representando a Defensoria Pública. Nós temos uma colega nossa, que é um baluarte da infância, que é a doutora Eufrase Maria Seno homenageada. E é um motivo de honra e alegria estar aqui. Queria cumprimentar a todas e todos, então, na figura da deputada, da Tia Ju, da minha colega Eufrase, e de uma outra mulher muito especial, que está aqui hoje também, que é a Débora Silva, representante do Sim, eu sou do Meio, de Belfor Roxo. Fui defensora em Belfor Roxo, tenho muito carinho pela comarca e pela cidade. Eu acho que esse tipo de evento é maravilhoso, para a gente celebrar mulheres, mulheres negras, mulheres brasileiras, fluminenses, que lutam todos os dias em um país racista, machista e classista. Então, a gente está aqui hoje para renovar, e vou terminar, minha breve fala, renovar essa esperança de que as coisas melhorem, é sempre muito importante. Vou terminar a minha fala, deputada, dizendo que a senhora não precisa se pedir desculpa por se emocionar. A gente, infelizmente, é criado em uma sociedade machista, e nossos meninos são ensinados que não podem chorar, e acaba que a gente também entra nessa, de que a emoção, o choro é sinal de fraqueza. Na verdade, chorar e se emocionar é sinônimo de verdade, de justeza, de princípios, de fortaleza, diante de tantas vicissitudes e tanta coisa ruim que a gente vê hoje. Então, parabenizo a senhora pela sua emoção nesse momento, porque ela é muito necessária no país de hoje. Obrigada a todas e parabéns a todas as homenageadas. Obrigada, querida Maria Carmen. Passa a palavra agora ao coronel PM Márcia Dias de Andrade, subchefe do gabinete do comando-geral. Está acesinho, está ligado. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao convite e dizer que estou muito honrada de estar representando hoje a minha corporação aqui e estar nesse momento histórico na vida de cada uma de vocês. muito obrigada mesmo do fundo do meu coração por me permitirem participar desse momento, que não é só das homenageadas, é de todas as mulheres e todas as pessoas que lutam, lutam para serem reconhecidas e para fazer parte dessa sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, coronel. A senhora também é especial para a gente. Passa agora a palavra para a senhora Maria Rosa, minha querida secretária do Estado de Administração Penitenciária. Boa noite a todos e a todas. Tia Ju, difícil. A gente sabe o quanto é difícil. Eu represento aqui todas as policiais penais do estado do estado do Rio de Janeiro, todas as policiais penais do Brasil, em especial a nossa homenageada da nossa corporação, Silnia Anselmo. Silnia é uma pessoa que é muito especial e eu agradeço muito a Silnia, porque foi através da Silnia que nós tivemos um contato mais direto, né, Tia Ju? uma perseguição, né, de gênero, de gênero. E assim, quando a senhora se emocionou, eu também me emocionei, porque a gente tem que correr atrás das nossas oportunidades. Então, assim, eu parabenizo a todas as mulheres que aqui se encontram, todas as mulheres que brigam por seus direitos, que lutam pelos seus espaços, dentro das suas corporações e até mesmo dentro do seu lar, né? Então, eu tenho muita honra de ter conhecido a Tia Ju num momento de adversidade, mas valeu a pena, valeu muito a pena, Tia Ju. Te amo demais. Obrigada por essa oportunidade de poder estar aqui e peço a todos vocês que orem muito por todas nós que estamos, sobretudo, em cargos estratégicos da segurança pública, porque não é fácil. A gente chega nos lugares e quando a gente fala que eu sou a secretária de Estado de Administração Penitenciária, como assim? Como assim? Enquanto é procurando, cadê o secretário? Cadê o secretário? Ela deve ser assessora, ela deve ser a secretária, ela deve ser mais assim. Mas a gente corre atrás, sim. Eu corri, porque são 28 anos de sistema prisional. Então, eu me sinto muito tranquila, muito à vontade na cadeira que eu estou sentada e que o nosso governador me deu essa oportunidade e Tia Ju ombriou comigo e me ajudou. E muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês. Parabéns a todas as homenageadas. Um beijo no coração de todas vocês. Obrigada, minha querida. Foi uma luta árdua. A Silvia, ela estava sofrendo uma perseguição de gênero e nós fomos, nosso gabinete foi acionado e a gente lutou até o último segundo e, graças a Deus, conseguimos que a justiça fosse feita. E recebemos de presente a Maria Rosa como secretária de Ação Penitenciária. Então, recebemos dois prêmios, a justiça com a Silvia e uma secretária penal, a primeira do Brasil a assumir a pasta da polícia penal. Então, a gente fica muito feliz com o nosso Rio de Janeiro aí dando exemplo para todo o Brasil. Passo agora a palavra para a nossa Rosa Negra Viva, que é a desembargadora, a doutora Ivone Ferreira Caetano. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de me identificar para aqueles que não têm, que têm a deficiência visual. eu sou uma mulher negra, estou usando um turbante, preto e branco. Adquiri esse hábito recentemente de usar o turbante, porque o turbante é um valor da raça negra. Por isso, estou usando o turbante agora o maior número de vezes possíveis. Tia Ju, eu agradeço muito de estar aqui hoje e ver o que eu estou vendo. Mas eu quero avisar a vocês todos que foi uma condução coercitiva. Adoro! Foi. Ela sabe. Ela sabe. E eu denuncio. Pois bem. Mas foi muito bom, Tia Ju. Eu estou vendo essa pleia de mulheres aqui e, perfunctoriamente, já contei, tem pelo menos 35 mulheres negras aqui também. ...homenageada, o máximo que eu via de negros era eu e meu marido. Hoje não, olha só. O que significa isso? Que nós estamos a passos de cagados, mas nós estamos vencendo. Só nos falta uma coisa. Tia Ju, me desculpe, mas eu tenho que falar. A união entre as mulheres negras. ... é só isso que está nos faltando. Eu sei que a culpa não é das mulheres, sei que a culpa é de quem nos escravizou e nos condicionou a isso, mas já está na hora de que todos saibam que não dá mais para viver assim. E isso que eu estou vendo aqui irá se duplicar ou triplicar ou de cumpritar porque nós já estamos vencendo. Basta que tenhamos autoestima, fé e boa vontade e união. muito obrigada, viu, Tia Ju? É sempre muito bom ouvir a nossa rosa negra viva, que é a doutora Ivone Caetano. Muito bom. Vamos agora assistir a um vídeo Mulheres Fan... Está sem som. Continua sem som. Bom, eu vou contar a história. Ele está contando a história da Dandara. Dandara menina, Dandara adulta, Dandara guerreira, batalhadora, lutadora. Já que não está saindo som, conto eu, eu sou contadora de história. Comigo tudo dá certo. A Dandara, pessoal, não só foi a mulher do zumbi dos palmares. Quando eu pensei em criar um prêmio para mulheres negras, eu fiquei pasma que eu cheguei aqui nessa casa em 2015 e não havia um prêmio para mulheres negras. Pasme a senhora e todas aqui da mesa e todas da plateia. falei, como assim? E aí eu fui buscar uma figura negra, mas eu estou contando enquanto o marasmo me mata. Eu fui buscar uma figura emblemática negra que fosse a cara do Rio de Janeiro. e aí me deparei com a Dandara. Eu falei, vai ser ela mesmo, vai ser a Dandara. E aí criei o prêmio Dandara. Na época até falaram, nossa, tia Jossara Evangélica, criando o prêmio Dandara, Dandara no Candomblé, é a mulher guerreira. Eu falei, eu quero saber de nada, eu quero de religião, eu quero saber da guerreira, Dandara, que foi uma líder que se destacou na época e é invisível. Quando se lembram dela, só se lembra dela como esposa do zumbi dos Palmares. Nós temos um busto do nosso querido zumbi dos Palmares, nós temos homenagens ao zumbi dos Palmares, mas não temos busto da Dandara. Então eu criarei um prêmio Dandara e criei. Precisa nem botar mais o vídeo. Não precisa não. Eu já contei a história. Era uma vez uma menina negra chamada Dandara. Ela nasceu livre, mas desde criança se uniu aos quilombolas para lutar contra a escravidão. Cresceu e se casou com o zumbi e por sua força e coragem se tornou a líder do quilombo dos Palmares lá na Serra da Barriga. Dandara não descansava e parecia até se multiplicar. Caçava, lutava capoeira, traçava estratégias de defesa e treinava todos para o ataque. Seu nome era sinônimo de luta e ela era tão corajosa que tomou a frente e guerreou para defender o seu povo. Mas os ataques que cercavam o quilombo foram aumentando. A coroa portuguesa tentou até fazer um acordo de paz, mas o acordo dava liberdade só para alguns escravizados. Dandara disse não. Ela queria a liberdade de todos e continuou a batalha. Encurralada pelo exército português, ela não se rendeu e como uma heroína lutou pela liberdade até a morte. Virou lenda, mas seus ideais e sua voz ainda recuam. Dandara são muitas. Somos todas dandaras. Na Bahia tem um prêmio para a mulher negra que é Maria Felipa. Eu sou uma Maria Felipa, eu recebi realmente o prêmio Maria Felipa e vocês hoje que receberem o prêmio Dandara serão Dandaras. E todas as vezes que vocês forem para qualquer lugar anunciem que vocês são Dandaras. Porque a gente começa a dar visibilidade a Dandara que era o invisível. Gostaria de aqui trazer mais algum registro de presença. O Américo Grilo que é defensor da Defensoria Pública seja muito bem-vindo. O André Reis sargento PM do Hospital Central da Polícia Militar seja muito bem-vinda. o senhor José Santos que é marido da homenageada Edide Gomes seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo melhor dizendo. E todos os maridos as famílias. Gente, eu acho maravilhoso quando eu faço minhas solenidades o cerimonial já sabe é só casa cheia eu gosto de gente eu gosto de gente parabéns a todos vocês aqui presentes. Bom, passamos agora para o momento da entrega do prêmio Dandara destinado a premiar pessoas que tenham destacado destacada contribuição na valorização da mulher afrodescendente latino-americana e caribenha do estado do Rio de Janeiro convido ao mestre de cerimônias para fazer a chamada e leitura do currículo das agraciadas enquanto desço para fazer as entregas e convido a desembargadora Ivone Caetano para sentar-se na presidência porque a cadeira da presidência não pode ficar vazia e ninguém melhor do que a nossa rosa negra. Obrigada. Boa noite, deputada Tia Ju A todos e todas gostaria de começar as premiações convidando a senhora Alessandra Moreira dos Santos advogada membro da Ordem dos Advogados do Brasil atualmente é presidente da sociedade Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica fundadora e coordenadora geral do Movimento dos Advogados do Rio de Janeiro desde 2015 que visa auxiliar na defesa dos direitos interesses e prerrogativa dos advogados e estagiários em direito no Rio de Janeiro estimular a cultura e o estudo de assuntos jurídicos contribuir com a promoção do convívio social cultural e lazer entre advogados e estagiários e ajudar na promoção da justiça cidadania e o aprimoramento da sociedade fluminense como um todo Alessandra Moreira dos Santos eu gostaria de pedir a todas as agradecidas que vienes pelo centro então pediria a todos que estão estão aí no corredor vai ter que abrir para elas passarem tá bom gentileza Alessandra se coloca ali ao lado se eu abrir um minuto aqui vai ser todo mundo vou agradecer por todas a próxima por favor como eu falei no início eu preciso correr por conta do tempo convido a vereadora Ana Lúcia Alves Benedito do município de Queimados eleita seu primeiro mandato em 2020 no município de Queimados pelo partido republicano no legislativo municipal integra a mesa diretora como secretária extremamente atuante e parlamentar além da sua proteção legislativa produção legislativa dedica parte do seu tempo ao trabalho como membro das comissões de políticas públicas e direitos do cidadão senhora Bianca Santos Nunes Bianca Santos Nunes é mulher negra conhecida como Bianca Sartes foi criada na Rocinha e é formada em prótese dentária abalada emocionalmente frente as muitas dificuldades que enfrentou não conseguiu dar continuidade ao trabalho e decidiu se dedicar totalmente a arte ela encontrou na arte a forma de conscientização social para crianças e adolescentes carentes nas comunidades do Rio de Janeiro senhora Daniela Maria Alves Nogueira Daniela Maria Alves Nogueira é presidente da União Feminina da Convenção do Centro das Missões das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro Lá ela desenvolve trabalho com as mulheres visando resgatar a sua autoestima auxiliando mostrando o real valor de todas elas inclusive das que sofreram violência sexual e violência doméstica muitas delas com traumas de infância problemas conjugais e psicológicos senhora Danúbia Silvia de Almeida com 15 anos idealizou foi pesquisadora implementou o primeiro centro de formação profissional da Pedreira centro de assessoria ao movimento popular formada em técnicas de enfermagem e do parto e pré-parto ela cursou jornalismo e marketing senhora Débora do Espírito Santo da Silva com uma infância de muito sofrimento aos 12 anos Débora entrou para a igreja onde foi entrou para a igreja onde foi curada de seus vários traumas em sua trajetória como cristã a partir dos 17 anos já liderava grupo de crianças e de teatro daí por diante iniciou sua jornada na área social trabalhando em alguns projetos como pro jovem adolescente exerceu a função de educadora social e o projeto Brasil alfabetizando como professora senhora Edi Gomes membro da igreja universal do reino de Deus há 32 anos pode aprender com clareza o que significava ser grata resiliente dividir com os mais necessitados e agradecer por sua vida todos os dias Eliette dos Santos Silva nunca deixou de lado o sonho de estudar enfrentando muitas dificuldades e adversidades mulher exemplar é graduada em serviço social e saúde pública e pós-graduada em pedagogia institucional e clínica assistente social costuma dizer o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos repetidos dia e noite senhora Ellen Andréa Barbosa Eduardo nasceu no município de Duque do Caxias é uma mulher guerreira mãe de quatro filhos que nunca se entregou mesmo adiante de todas as dificuldades que enfrentou desde a sua infância foi a luta envolvendo-se em vários movimentos sociais e militando pelas mulheres foi assim que se faleceu se fortaleceu e ganhou resistência hoje a presidente interina da associação de moradores laboreou na comunidade da Rocinha onde é referência para muitas delas eu frase a Maria Souza das Virgens defensora pública especialista em direito da criança e do adolescente com uma longa e destacada trajetória de luta em defesa da infância no estado do Rio de Janeiro participou e participa ativamente das reuniões e audiências públicas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente e da Comissão de Assuntos da Criança do Adolescente e do Idoso da Alerja Senhora Fernanda Machada ela é presidente da União de Negras e Negros pela Igualdade que contra o racismo em defesa da vida e da democracia como DJ desenvolve um trabalho artístico pautado nos direitos humanos do município de Macaé Cantora Gospel Ellen Galdiana iniciou seu ministério com 11 anos de idade e ganhou destaque no mundo Gospel sendo reconhecida pelo admirável talento e por suas lindas composições Senhora Georgina dos Santos é fundadora e diretora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Sul Fluminense no município de Volta Redonda Senhora Ledir Silva de Oliveira Correia encarou desde a infância o racismo estrutural mas a forte estrutura familiar foi uma importante base para que se alcançasse o empoderamento e criasse estratégias de enfrentamento a todas as dificuldades vereadora Leide Amiga de Caxias conhecida como Leide Amiga de Caxias está exercendo seu quinto mandato na Câmara Municipal de Duque de Caxias é presidente do Partido Republicano em Duque de Caxias Coordenador Estadual dos Republicanos Igualdade Racial do Rio Senhora Lenir Moraes Ferreira mais conhecida como Lenida África é idealizadora do projeto social Capacitação Lenida África Leonice Moreira dos Santos que é representada por Magna Fernandes Leonice conhecida como Pastora Leninha realiza na Assembleia de Deus Zona Oeste um trabalho de excelência Senhora Lídia Leta dos Reis Braga avó Lídia nascida no município de Vueforroxo onde reside até hoje na sala de sua casa deu início ao projeto Escolinha Bíblica Jesus Meu Amiguinho Enfermeira Lidiane Gomes Soares é enfermeira e trabalhou na primeira clínica da família Wilson Mello em Vila Kennedy desenvolvendo desde então um trabalho de dedicação exclusiva na saúde pública Senhora Raquel Guedes Ribeiro A trajetória ministerial de Raquel Guedes Ribeiro se iniciou como esposa do pastor Manoel Ribeiro em 1984 líder da União Feminina da Assembleia de Deus em Cidade Nova e ainda hoje como diretora geral coordena muitos congressos com as mulheres da igreja extremamente amorosa e dedicada a ajudar aos mais necessitados a pastora prosseguiu ajudando mulheres idosas Senhora Rosana Cardoso de Oliveira Nebento formada em Estética e Biomedicina nasceu na comunidade de Manguinhos onde a esteticista viu a oportunidade de mudar não só a sua vida como ao mesmo tempo as pessoas deputada federal Rosângela Gomes aqui representada pela sua assessora Mônica Matos no exercício do seu segundo mandato como deputada federal pelo partido republicano do Rio de Janeiro Rosângela Gomes foi deputada estadual nesta casa e vereadora do município de Nova Iguaçu eleita quarta secretária sendo a primeira mulher negra a compor a mesa diretora da Câmara dos Deputados Policial Penal Silnia dos Santos Anselmo Há 28 anos dentro do sistema penitenciário a servidora trabalhou em diversas unidades prisionais no presídio Varítico de Moraes em São Cristóvão a policial penal elaborou uma nova forma para a realização das carteiras de visitantes que posteriormente foi adotada por outras unidades prisionais atualmente a policial ocupa ocupa o cargo de assessor especial do gabinete da secretária da secretaria de administração penitenciária vereadora Tânia Matos Bastos vereadora Tânia Bastos está exercendo seu quarto mandato de vereadora no município do Rio de Janeiro pelo partido republicanos criou a comissão permanente de defesa da mulher da câmara municial e a presidiu por oito anos durante a sua gestão foi criado o conselho dos direitos da mulher da cidade do Rio de Janeiro finalizando convido a senhora Tatiana dos Santos Batista aqui representada pela senhora Dandara Vital graduada em direito e pós-graduação em direito público e privado especialização em direito constitucional direitos humanos metodologia didática hoje como professora de direito constitucional nos cursos de ingresso da escola de magistratura monitoriais de desenvolvimento de temas específicos para alunos e funcionários do Tribunal de Justiça do Tribunal do Tribunal do Tribunal do Tribunal As baixinhas na frente, eu não fico triste de ser baixinha. Sou baixinha e arretadinha. Então, eu não tenho problema de ser baixinha. Então, as baixinhas na frente, nós pequenininhas, os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Dá para pegar todo mundo? Espera aí. Quem que não está entrando? A Magna. Não, abaixar não, vou botar as damas, abaixa não. Não, eu vou mais para... Não, fica feio. Dê o jeito de vocês, subam na cadeira, pule a cambalhota. Eu não vou botar as damas de joelho, o que é isso? As dandara fica de pé. É isso aí. Olha com a linda nota-pota, pallana todo mundo. Oi? Oi? Oi. Oi. Gostaria agora de convidar a cantora Ana Cássia da Silva para cantar a música Flor Amorosa, de Altamir Carrilho, enquanto eu vou me dirigindo para a presidência novamente. Para finalizar, partenizo as agraciadas e gostaria de passar a palavra à deputada Tchê Ju. Boa noite e muito obrigado. Ei, som, ei, ei, som, som. Vai bem, minha filha, pode cantar. Daqui a pouco eu vou ter que voar. Flor amorosa, compassiva, Sensitiva, vem, por quê? Oh, é uma rosa, orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, rosa, tem prazer em ser beijada, é flor, é flor. Oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dá, não vejo mal. Talvez em sonhos foi por ti me apaixonei. Se tu quiseres estirpar dos lábios meus, um beijo teu, tirar por Deus. Vê se me arrancas, vê se eu tô de resedar. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Não deves mais fazer questão, já pedi, queres, mas tomo coração. Ah, tem dó dos meus as, perdão, sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhada a te beijar e te oscular os pés. Sob os teus, sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum e mais ninguém eu hei de dar. Se ontem beijavas um jasmin do teu jardim a mim, a mim. Oh, por que juras mil torturas, mil agruras? Por que juras meu coração? São delito algum por te beijar, não vê, não vê. Só por um beijo, um gracejo, tanto beijo. Mas por que... Música Gente, eu vou precisar cobrar o protocolo para duas coisas. Primeiro, para informar para vocês que a desembargadora Ivone Caetano, ela também foi a primeira corrigedora geral das polícias unificadas. Nossa! É verdade. E aí ela falou, não precisa falar não, Ju, mas ela sabe o que eu falo, eu falo mesmo. E eu cometi um erro gravíssimo, eu acabei pulando a fala da desembargadora doutora Renata França. Gente, eu preciso falar bem rapidamente que eu vou precisar sair mesmo correndo. A doutora Renata, na lista tripse lá, de indicação das desembargadoras, ela era a única mulher. Olha, eu corri atrás muito, trabalhei muito, e eu tinha certeza que ela se tornaria desembargadora pelo currículo, pela vida belíssima dela. E hoje nós temos aí a doutora Renata entre os homens. Foi escolhida também uma mulher... Eu bati no gabinete certo. Bateu aqui, fala no meu microfone. Bateu no gabinete de quem gosta de brigar pelas mulheres. Pois é. A Tia Azul é uma mulher que onde tem uma mulher lutando, ela se ombreia e está junto com a gente. Então, eu bati no gabinete certo. E tive o melhor apoio que eu podia ter. Obrigada, Tia Azul. Vou falar muito rapidamente que eu não quero que a minha amiga e deputada perca o seu voo. A presença dela sempre engrandece qualquer evento. Eu não vou fazer a senhora perder o evento que a senhora tem. Aonde, Tia Azul? São Paulo. São Paulo. Queria cumprimentar a todos na sua pessoa. Uma mulher e amiga que eu fiz nessa caminhada, nessa luta feminina, de ser a única mulher entre seis homens que foram nomeados. Enfim, muito obrigada, te agradeço. Queria pedir perdão pela informalidade, mas a senhora, quando se apresentou, disse que se achava linda. Eu queria dizer que também te acho linda. Por dentro, por fora, pelos ideais que você representa e pela pessoa maravilhosa que é. Te agradeço para sempre. E a sua amizade foi um dos grandes legados que essa campanha, para o cargo, me deixou. Muito obrigada. Queria dizer também que eu me sinto muito honrada de estar aqui diante de tantas Dandaras, mulheres guerreiras, que lutam como uma mulher. A gente não luta como homem, a gente luta enquanto mulheres e como mulheres. E parabenizo a todas por isso. Dandara foi uma mulher que lutou pelo ideal da liberdade até a sua morte e preferiu a morte à escravidão. Então, ela merece toda a nossa admiração e é assim que devemos prosseguir. Sei que não é fácil ser mulher, ser mulher negra e se destacar enquanto tal. Vocês todas são merecedoras dessa homenagem, merecedoras da minha admiração. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Tia Ju. Obrigada, doutora Renata. Peço desculpa pela minha gafe aqui de saltar. É muito importante. Eu criei esse prêmio Dandara na casa, como eu falei, e só havia feito uma premiação de uma pessoa. Eu falei, agora eu vou fazer um Dandarão. A Claudinha, que é minha chefe de gabinete, ela deu essa ideia do Dandarão e eu achei ótima, porque a gente reúne várias mulheres e Dandaras para mostrar a força da mulher e da mulher negra, latino-americana e caribenha. Viva a mulher negra, latino-americana e caribenha, que o mês que vem, no dia 25, é a homenagem, mas a casa vai estar de recesso, por isso que eu fiz o prêmio agora. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito a cada homenageada dessa noite. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Eu não posso deixar de agradecer ao meu presidente André Siciliano, que é magnífico, é um homem, é um presidente, o mais democrático que essa casa já teve e que tem dado oportunidade imensa, enorme a todas as mulheres. Então, a gente não pode deixar de agradecer ao nosso presidente, inclusive, eu estava ansiosa porque a sessão estava demorando, sentei aqui, encerrei a sessão e comecei a minha. Então, obrigada ao nosso presidente André Siciliano, obrigada à TV Alerj, que sempre cobre os nossos eventos com muito carinho, o cerimonial, que é o melhor do Brasil, sem sombra de dúvidas, a segurança dessa casa, a brigada de incêndio, o departamento médico, com o departamento de sons, profissionais de libras e assessores da Assembleia Legislativa, em especial, a minha assessoria. Obrigado a todos. Nós temos um aniversariante aqui hoje, que é a filha da Magna, não vai dar tempo de bater os parabéns, mas, olha, parabéns especial para você, minha querida. Cadê ela? Cadê? Linda. Um beijo. Declaro encerrada a presente sessão e viva as nossas dandaras!